E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos aqui, galera, num dia especial, primeiro do mês, para fazer o anúncio, galera, da série nova aqui no canal. E é a primeira vez que eu faço isso, em geral, né, galera, anuncio com antecedência, a série já vem trazendo ela a partir do dia que ela surge. Entretanto, dessa vez eu fiz questão, porque, galera, da última vez que eu perguntei a vocês que série nova vocês queriam ver no canal, muitos comentários pediam algo diferente, algo que fugisse do convencional, porque estava ficando repetitivo, galera, o canal, muito Pokémon. Eu ouvi isso, galera, alto e claro, ou melhor, li, né, com clareza e tranquilidade. Então, né, a partir desse feedback de vocês, resolvi trazer, galera, uma série de um assunto, né, não apenas de um game dessa vez, vamos mudar bastante. Porque de um assunto que está sendo aí, galera, na verdade, eu afirmo com segurança, é o assunto mais relevante no momento, no Brasil e no mundo, que vamos abordar numa nova série, que não é exatamente um game, é mais uma série, galera, de comentários que vamos fazer aqui diariamente, a partir da próxima semana, galera. Que é sobre o assunto, está aí no título, não sei se porque eu estou enrolando tanto, né, galera, mas é Big Brother Brasil. Isso mesmo, galera, todos estavam pedindo, muita gente gosta, aliás, todo mundo gosta, né, galera. Algumas pessoas fingem não gostar pra bancar o diferentão, mas eu, vocês e todos nós amamos um bom BBB, né, galera? É um Big Brother Brasil. Então, o que vai acontecer é que a partir da próxima semana, comentaremos, galera, todo dia, os novos episódios que saírem lá de BBB. Vai ser... Saiu o episódio, no dia seguinte estaremos comentando aqui no canal com vocês até o término do programa, que consideram o número de participantes que ainda estão lá dentro, vai durar ainda mais seis meses, né? Pelo que eu vejo nas minhas redes sociais. Mas é isso, então, vamos acompanhar, galera, as histórias aí de Prio, Babu, Manu, Vanessa, Pablo e todos os outros que estão aí. E eu não inventei nenhum nome, porque eu sei todos, galera, que estão no Big Brother. Como cada um de vocês também sabe muito bem, porque é o assunto mais relevante, galera, no mundo no momento. Algumas pessoas estão falando aí, né, de uma gripezinha, mas que todo mundo sabe, galera, que fora idosos, ninguém pega essa gripe, né? E todos os idosos que são, galera, que tem o histórico de atleta, também estão imunes a ela, como sabemos muito bem, certo? Então, o assunto que importa mesmo é o assunto, galera, que vamos trazer na semana que vem. Big Brother Brasil, num quadro que eu vou chamar de NOOBBB. NOOBBB. Entenderam, galera? É NOOBBB. Só que, ao invés de um B só, teremos três. NOOBBB. Vai ser, galera, a nossa nova série no canal. Adeus, Pokémon. Agora é o novo momento para o canal Noob Gamer, onde teremos o NOOBBB. Aguardem, galera, as novidades a partir da segunda da semana que vem. Maravilha? Então, é isso. Esperem, galera, aguardem que estamos chegando animados, preparados para comentar o melhor programa que essa televisão já conheceu. Um abraço a todos e fui, galera. Até segunda, onde debateremos as próximas fofocas. Legenda Adriana Zanotto